Canto é o Senhor, vamos ao Pai Canto é o triângulo do Seu Poder Ele é o nosso Senhor, o que nos apresce Só para a nossa reina, o Senhor nosso Deus Ele é o triângulo do Seu Poder Ele é o triângulo do Seu Poder Ele é o triângulo do Seu Poder Ele é o nosso Senhor, o que nos apresce Só para a nossa reina, o Senhor nosso Deus Ele é o triângulo do Seu Poder 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 Ele é o triângulo do Seu Poder